O Feriado Municipal de Óbidos é celebrado a 11 de janeiro, comemorando assim a tomada de Óbidos aos Mouros neste dia pelas hostes de Dom Afonso Henriques, no ano de 1148. Celebra-se hoje, portanto, 875 anos desta data. Começamos então esta sessão com a atribuição de medalhas de mérito municipal da Vila de Óbidos. Nos termos do artigo 1º do Regulamento de Atribuição das Medalhas de Mérito Municipal, refere que as medalhas de mérito municipal da Vila de Óbidos são galardões municipais destinados a distinguir personalidades, instituições, organizações nacionais ou estrangeiras, que pelo seu prestígio, cargo, ação ou relacionamento com a Vila ou o Conselho de Óbidos sejam considerados dignos dessa distinção. É perante este desígnio do digno reconhecimento público que o Executivo Municipal, sob proposta do seu Presidente, o Engenho Filipe Daniel, atribuirá, de seguida, 3 medalhas de mérito municipal. Iniciamos, assim, a atribuição da primeira medalha de mérito municipal, que é dirigida ao Dr. José Manuel Conceição. O Dr. José Manuel Conceição licenciou-se em Medicina e Cirurgia pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1976. Iniciou a sua carreira médica realizando o Internato Geral durante dois anos no Hospital de Santa Maria em Lisboa. Realizou o Serviço de Saúde Pública e Serviço Médico à Periferia em Alpiarça e em Óbidos durante cerca de dois anos e regressou, posteriormente, ao Hospital de Santa Maria, onde se especializou em Cardiologia Médico-Cirúrgica. Posteriormente, cursou o Internato da Especialidade de Cirurgia Cardiotoráxica no Hospital de Santa Marta em Lisboa, onde durante seis anos concluiu a formação especializada em Cirurgia Cardiotoráxica, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, no Hospital de Santa Marta. Cirurgia Geral no Hospital de Escapuches e no Hospital de São José. Pneumologia no Hospital Lido Valente. Cirurgia Cardiaca Pediátrica no Hospital Ramon e Carral, em Madrid. No final do Internato, obteve por concurso o grau de assistente hospitalar, integrando o quadro permanente no Hospital de Santa Marta. A progressão na carreira médica permitiu alcançar o grau de consultor, mais concretamente chefe de serviço, em Cirurgia Cardiotoráxica. Ao serviço da causa pública, para além da atividade inerente à especialidade de Cirurgia Cardiotoráxica, chefiou o setor que abrangia as áreas do pacing, ressincronização e desfibrilhação cardíaca. Participou em mais de 50 estudos científicos publicados, os quais assinou como autor ou coautor. Colaborou em mais de 100 cursos e congressos nacionais e internacionais. A par da sua atividade médica e cirúrgica, no serviço público, exerceu também medicina em regime privado, através de convenções com diversas entidades, como a SAMS, Serviços Sociais da CGD, MEDIS, CTT, Multicare, PTSS, entre outros. É membro de várias sociedades científicas, como sejam a Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Sociedade Portuguesa de Cirurgia, Cardiotorácica e Vascular. A Associação Portuguesa de Arritmologia, Paysing e Electrofisiologia, Sociedade Portuguesa de Transplantação, assim como a International Council of Angiology and Society for Cardiovascular Surgery. Este breve resumo de carreira do Dr. José Manuel Conceição seria critério suficiente para a justa homenagem que hoje o município de Arbitos lhe presta. Todavia, é imperioso que seja destacada a impardicação que o Dr. Conceição, como habitualmente é chamado entre nós, sempre demonstrou com as pessoas que necessitam dos seus cuidados, que se estendem muito para lá das avaliações e dos tratamentos clínicos. A sua conduta é um quadro de referência para qualquer um de nós, um reflexo da abnegação e humanidade, capaz de encontrar em qualquer um de nós alguém que é próximo, que necessita de ser escutado, respeitado e acolhido. Ao longo de mais de quatro décadas, são incontáveis as consultas que concedeu, a grande maioria com uma contabilidade que se traduz em sorrisos, lágrimas e votos de boas melhoras. Em alguns casos, talvez tenha ocorrido um pagamento em ovos, galinhas ou hortaliça. Em todos eles, houve seguramente um gesto singular de fraternidade, que as palavras terão dificuldade em descrever. Recebe a medalha o Dr. José Manuel Conceição e entrega a medalha o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, o Sr. Filipe Daniel. Seguimos com a segunda galardoada, neste caso a Dra. Emília Maria Guilmar Taveira Pinto. Licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, em 1982. Iniciou carreira no Internato Geral, no dia 3 de janeiro de 1983, no Hospital de Caldas da Rainha. Após o exame de Internato Geral, em 1985, foi colocada por concurso público, em 1986, no Centro de Saúde de Óbidos, onde desempenhou funções de coordenação de saúde infantil, saúde escolar, durante cerca de 15 anos, e, em simultâneo, funções como médica de família à população do Val. Durante os anos de 1987 e 2016, integrou a equipa de urgência pediátrica no Centro Hospitalar de Caldas da Rainha. Atualmente, e com mais de 40 anos de serviço, mantém-se no ativo, prestando consultas de medicina familiar, saúde infantil e saúde materna a 1.600 utentes do Conselho de Óbidos. A sua simpatia, disponibilidade, empenho e indicação à causa, fazem com que a doutora Emília Pinto seja uma referência na área da saúde, bem como o reconhecimento de todos os seus utentes, que a veem não só como a sua médica, mas, acima de tudo, como uma amiga. Recebe a medalha a doutora Emília Pinto, entregam a medalha os vereadores Telmo Félix, utente da doutora Emília, e a vereadora, compelor da saúde, Margarida Reis. Seguimos com a terceira medalha, desta vez entregue aos Guias de São Lourenço. Os Guias de São Lourenço é um grupo interparoquial de ação sociocaritativa, com suporte jurídico pela fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro de Óbidos. É formado por cerca de 30 voluntários cristãos de várias localidades, que tentam responder a diversas necessidades da comunidade onde se insere a instituição, apelhando a resposta do município de Óbidos, agindo perante diversos tipos de carências. Em funcionamento, desde março de 2006, esta instituição sem fins lucrativos tem já uma vasta ação concretizada. O grupo trabalha com o máximo sigilo no que se refere aos indivíduos apoiados, sua localização e tipos de necessidades, que se caracterizam por casos de pobreza envergonhada, pessoas idosas em isolamento e com baixos recursos, desempregados de longa duração, doentes crónicos e incapacidades para a vida profissional, famílias numerosas com baixos rendimentos. Os Guias de São Lourenço desenvolvem a sua ação pelas sete paróquias do Conselho de Óbidos, apoiando presentemente famílias que revelam diversas necessidades de nível de bens essenciais e chegam a 120 famílias, num total de 353 pessoas. Colaboram na procura de respostas chéleras para as suas necessidades, promovendo a integração social, a autoestima e a iniciativa própria. Reúnem recursos materiais e financeiros para concretizar os diversos tipos de apoio a disponibilizar. As suas atividades consistem no atendimento social, na recolha de bens alimentares e de utilização doméstica, atribuição de bens alimentares e outros, entregues ao domicílio, em visitas ao domicílio, no acompanhamento a consultas e exames médicos, na disponibilização de ajuda técnica em formação. Também possuem uma loja solidária, uma farmácia solidária e um ateliê de artes decorativas. Os seus recursos são originários de apoio mensal do Banco Alimentar do Oeste, da colaboração da comunidade paroquial e da atividade dos seus voluntários e da colaboração de benfeitores. Durante o período de pandemia por Covid-19 e de confinamento social, muitas famílias foram sujeitas a situações de grave carência económica, nomeadamente trabalhadores independentes e em trabalho precário. Os guias de São Lourenço apoiaram de forma incondicional os mais necessitados. Por isso, recebe a medalha o Diácono Raúl Penha e entrega a medalha o Vereador José Pereira, que tem o pluração social. Obrigado. 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 Obrigado.